Preciso ajustar meu celular aqui Ai ai Só um minutinho para desajustar meu celular aqui Um minutinho Ai ai Só para pôr meu celular aqui Preciso Só um minutinho para desajustar meu celular aqui Um minutinho O sol está funcionando Percebemos Liga aqui meus USBs Que acho que hoje eu vou direto para o Silent Hero O que vocês acham? Será que Silent Hero é melhor? Acho que eu vou começar de Silent Hill Vou aproveitar e apagar a luz Já volto Já volto Alô Olá senhores Bora Silent Hero Silent Hero Cadê meu controle do Xbox Zero? Está aqui Já embolou todos os fios aqui de novo Olha só O que aconteceu aqui? WTF? WTF? Caralho Como aconteceu isso aqui? Ah, entendi Que susto Que susto Que susto O Rodolfo Eu que bolei Espera ai Tchau 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 Eu mereço Hoje vai ser complicado Cuz O Silent Hero Pare em uma parte Tenebrosa Logo, logo O Paramed Red vai Inclusive ele tem o nome de vermelho Olá Atrasado Atrasado estava eu Sorry for the delay. I don't know. What the fuck? Put fast. Vamos ver como é que fica esse zoom gigantesco aí na tela. Captura de janela. Captura de jogo. Captura. Vamos por aqui. Transformar. Ajustar a tela. Depois estender a tela. Vamos ver se é isso aqui. Deu um F3 para ver se é download. Deu. Alright. Fala, Brunão. Deixa eu ver se é. Como é que está aqui. Ele está com zoom ainda cara. E o zoom power ainda. Resta saber o porquê que ele faz essas coisas. Tem que limpar transformação. Pronto. Aí você vem aqui e transformar e ajustar a tela. Cara e até hoje eu não sei qual é o. Vamos lá. Transformar. Ele dá um mega zoom velho. Ele dá um mega zoom velho. Ele não deveria. Eu vou dar propriedades aqui. Agora. Quando eu dou propriedades. Ele acho que ele volta. É. Ficou agora né. Tem que falar. Aqui tem um save game. Eu só vi aqui a última vez. Beleza. Ah é. Tem um. Aquela barrinha ali. Deixa eu dar um estender. Estender tela. Isso. Já pus a arma na mão. Essa porta não abre né. Dislocked. Resume. No G1 tem cara. Vai eu quero ver o que está acontecendo. Hum. Esse foggy aqui. Iridiu. Uff. Bom. Deixa eu pôr minha arma que eu acho que o. Paramedy Head não é agora não. Tem mapa essa parte? Eu não tenho a mapa dessa área. Então essa é a Wilk. Não passou na Globo né. Estou por fora cara. Assisti na internet mesmo. Fala Vitor. Que lugar é esse? É aqui que vai embora? É. Preciso lembrar onde eu estava que eu ia fazer mano. Eu peguei uma chave né. Acho que é a chave que fica lá do. Do playground. Onde fica a piscina. É. 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 Recarrega automaticamente Por enquanto pra mim ali tá de boa Caras, estou perdido, caras Vamos ver o que eu tenho aqui Key to the door that leads from... Key to the door that leads from the West Side Apartment Cadê o West Side Apartment? Não devo ficar com o nariz entupido que eu não consigo falar direito Wood Side, cara, cadê o zoom desse... Tá com o maior zoom no bagulho, que má peça E eu, hein? Quero dar um zoom out aqui É Wood Side Apartment Então isso aqui é o West Side? Não sei Ah, o Bruno nunca curtiu, mano Por que Bruno? Fala porque você não gosta Não gosta Tem que ter motivos Quero motivos plausíveis Que façam realmente eu te entender e falar É... Vou parar de jogar agora Vamos ver se aqui tá escrito o West Side Ainda não, cara Não é Wood Side, então o West Side deve ser o outro lá Será? Será, cara? Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma olhada no... No mapa externo Ver se tem os nomes Porque eu lembro que o... Era alguma coisa relacionada com a escada mesmo Você enfrentava... Ia direto pro... Por Pyramid Head Por Pyramid Head Tu tem algum Dark Souls? Eu zerei o Dark Souls 3 Acho um jogo enrolado e não um jogo que me dá medo É... O jogo é... Enroladinho, né? Um jogo... Five Nights of Red é o melhor game de terror Né? Eu não... Não acho... Só... É só jumpscare dele, né? Eu jogo resumido em... Ah... Wood Side Blue Creek E não fala Bom... Eu vou chegar na... Até a chapa ser foda Vamos lá Eu vou chegar na... Vamos ver aqui... Escadas ali... Pode ser ali... Talvez... Vale... Agrade que aparece o bichão A porra... Pusica é essa mano... Achei que era aqui o bagulho já... Entrei em choque... Olha aí... Firmese, mano. Parece que está rompido. Bom. Será que tem algum lugar que tenha uma porta trancada aqui? Aqui. Mua aqui. Sei lá, eu fico com a ligeira impressão que aquele final foi meio armado, né? Mas vai saber. Ah, foi. Isso aí acontece mesmo. Aconteceu com alguns Game Boys meus, inclusive, viu? Eu tive sempre esse problema tanto com o PSP, só que no PSP é mais leve. Agora o Game Boy, ele destrói a tela do Game Boy. Pra evitar disso acontecer, tem que ligar ele de vez em quando. Eu só assisti o filme do Silent Hill e eu gostei. Vamos ver aqui. 300... Ahn... Tem uma escada ali, ó. Pode ser ali, vamos checar. Sem falar que o Oscar foi cotista, né? Muitos prêmios ali Eu acho que eles foram meio forçados Pra diminuir a diferença Entre negros e brancos ganhando o Oscar Mas enfim O Oscar é uma cerimônia globalista Ela tem uma agenda muito esquerdista Sempre foi Então, já sabe né E eles estão bem apelativos Os ataques contra o Trump Foram absurdos Uma coisa até antiética Pô, eu precisava de um mapa Cara, quando é que eu vou achar essa porta? Good fathers Tem uma escada ali Tem uma escada ali Cara Deve ser o outro Apartamento Não é possível Não é possível Eu não vi essa Sobre o diretor iraniano Eu sei que teve um lá Que eu esqueci o nome dele Ele é Não sei se ele é mexicano mesmo Ele é latino Ele falou que Deu uma direta Enfim Eu acho isso muito Kurt ward key Já peguei sim A chave que eu tenho aqui É a Apartment Starway key Westside apartment Pode ser aquele Aqui Ele trava Ah lá Deve ser ali Westside Só pode Só pode Mano O iran ele É um lugar já perdido Só você ver Antes dos anos 70 Como era Era bem melhor Depende né Cara O range Da Se a faca Não causa mais dano Pode causar Mas se eu chegar Mais perto Acho que não dá Pra bater no chão Com Blocks the north style Starwell 2F Second floor Ué Aqui Aqui Norte Deve ser o outro Nossa Pô Essa música Diferente Agora Mano Falou Rádio Lapa Tá bom Já sei que ele vai pular Será que eu tô no primeiro ou segundo andar Se eu tô no segundo andar Então é Beleza Barulho de respiração Shinobido Talvez Cara Talvez Não lembro Não é aqui Acho que é pra lá Então Aqui Sim Agora que vem O bicho O bicho vai pegar Eu acho Equipei Guardar F1 pra salvar Vamos ver se é aqui Lilo Curte os animei Pra Igor Curto Não sou muito fã Assim De ficar Ó Assisto vários Eita porra Que difícil Apresou Já era Só aceita Vamos ver como é que é a batalha Opa Não dá pra escapar não Então 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 Pelo incêndio Ola 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 Será que não é com a arma Que tem que matar Passar a faca Não sei Olha o tamanho da faca Acho que não faz defeito nenhum Olha isso Nossa O cara é treta Mano Nem sente Dá pra descer Sem O que é que não é com a arma Ola Não é com ela Não é com a arma Mas não é com a arma A com a arma Ou Não é com a arma Ele travou Ele travou Quase que eu to Ele ta vibrando O motor não para de vibrar Quieto Quieto Como é que mata essa merda? Só de raiva vou passar facosa Vamos ver To de facosa não Ah da para usar Não da para equipar Como é que mata esse cara Tem que parar de vibrar Tem que parar de vibrar Não mata Tá bom Já vi Eu já vi Será que tem que só fugir? Sem nada Não me bate não Tem que parar de casa Acho que eu tenho muita noção do que posso fazer Também não Pelas costas também não vai Caraca Será que eu Ir por trás dele usar a faca? Vamos ver Aqui Nossa Os botões estão tão boas que eu não tenho que fazer nem a coisa Não. Pegou. Não vi nada, ele só pega. Vai fora! Corre! Mano, não sei. Não tenho a mínima ideia do que eu vou ter que fazer aqui. Pega a facosa. Vamos lá. É algum lugar que eu tenho que ficar? Não, não, não! Tô... 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 Vai que eu só fugia até uma hora ele... Tô... 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 A CIDADE NO BRASIL Eu usei a lanterna ali, comecei a piscar a lanterna e parece que ele tá vindo embora E aí gatinho? Que nick hein gatinho, mimosinho é foda Cena sexual Ó, estranho cara Naquela hora parecia que ele tá vindo embora Música Fique bem, acho que ele existe para o PS2 Era pra ter que ir fora porque ele parou Rápido que o carril iria para o Brasil aqui, o pessoal consideraria que o carril iria para o Brasil a direita da PSDB, a galera acha que é a direita, desculpa, também estou doente ainda, estou na tosse de chá não, não, deixa em paz, deixa eu ver aqui está, estou morrendo, estou morrendo, com licença, estou ficando até a serena aí, sim, não, 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 não A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meia hora depois Eu não ia salvar o jogo Mas não vou salvar Não 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 Ainda bem que eu salvei. Ah lá, tá vendo? Ele não gira. Quando toca a sirena, ele vai ficando... Hardcore, mano? Olha isso. Mano, como é que faz, velho? Olha isso. Ele tá todo malandro agora. Ainda bem que eu salvei. Ah lá, tá vendo? Ele não gira. O pessoal do Chump é muito fascista. Olha! Ele tá indo embora. Só manter distância. Ele vai entrar na água. Olha lá. Ele vai entrar na água. Ele vai entrar na água. Olha lá. Olha lá. São vocês. E aí? A janela ali, não tá né? A porta! Lugares novos, será? Eita porra, que negócio é esse? Cabo de energia? Interessante, você sai na rua. Que lugar que eu tô? WTF? É outro lugar no mapa, mano. Não, deixa o cara galera, o cara é... ele não manja dos paranauê ainda. A galera vai ficar pegando no pé do vodka. Ele não manja dos paranauê. Ele acha que é fascista. São pessoas de direita. Na verdade, muito pelo contrário. Até o cara se situar demora um tempo. Cês tão ligado, né? Cês tão ligado. Usou o cara não. Todo mundo no dia na vida. Opa, uma menina. Você! Era você, não era? Aquela que pisou na minha mão. Eu não sei. Talvez eu pisei. O que uma garota pequena como você está fazendo por aqui? Hã? Você é cego ou o quê? O que é essa carta? Não é nada da sua conta. Eita porra, é só paulada, mano. Você não amava Mary de qualquer forma. Como você sabe o nome da Mary? Caraca. Minha Zeta não tapa na cara, mano. Violenta. Então tá bom, né? Uma portinha aqui. Olha, agora daqui pra frente, eu não sei o que acontece no jogo que eu nunca fui. Eu parei no Parade Head. Onde eu tô agora? Tô seguindo o Rosework Barth. Deixa eu pôr o meu bastãozinho de guerra aqui. Um pedaço de pau do Donatello aqui. Então esse é o parque. Que parque? Mary. Você está aqui? Não sabe, né, amigo? No one knows. Estou chegando, galeris. Caralho, sua nuplina, mano. Ele tá vendo alguma coisa. Tá vendo alguma coisa? Ele olha... Quando ele olha, fica sem algum ponto. Ah, aqui, ó. Half a drink. Milene. Estou com medo desse jogo. Milene. O que tem a ver com o Bolsonaro? Respondendo essa pergunta, provavelmente eu me botaria nele caso ele seja candidato. Aí o vodka já tá no cabelo certo. Entendeu? Talente retrita. Talente retrita. E por aqui. Peguei o health drink. E por aqui. Peguei o health drink. A câmera não quis acompanhar. A câmera não quis acompanhar, ó. Tá loucona aqui, ó. Milene está com medo, hein, ó. Head gun bullets. Cadê os bichos, mano? E esse lugar aqui? O garoto com 19 anos. Quando eu tinha 19 anos eu era um completo... Um completo imbecil. O rapaz tá ótimo aí, ó. Tá votando pro Bolsonaro. Mas infelizmente ele acha que Trump é um vilão. Então eu não sou um fã de Trump, né? Mas eu acho que... Que jogo chato, Bruno. Fala isso de Silent Hill. Não, Bruno. Então você leva um ban aí. Nem sabe o porquê. Pô, eu acho que eu vou pela outra entrada, mano. Eu preciso entrar por aqui e sair pro outro lado. Vamos lá. Opa. Um half drink aqui. Dá pra olhar aqui? Não. Entra por trás de Lirona como assim, cara. E aí, Ratoni? Tá porra. Porra, Mary? Ó? Não, você não é. Pô, que azar, hein? Eu pareço com a sua namorada? Não. Com a minha... Sada esposa, né? Eu não acredito. Eu não acredito. Você pode ser as gêmeas dela. Seu rosto, sua voz. Só apenas seu cabelo e suas roupas são diferenças. Meu nome é Maria. Eu não pareço como um fantasma. Eu pareço? Veja? 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 Você realmente não é Mary? Eu falei. Eu sou Maria. Desculpa. Desculpa. Eu estava confuso. Onde você está indo? Estou procurando por Mary. Você viu ela? Você não falou que ela morreu? Oh, sim. Três anos atrás. Três anos atrás. Mas eu recebi uma carta dela. Ela falou que estava me esperando no lugar especial nosso. E é aqui? De qualquer forma, eu não vi ela. Este aqui é o seu único lugar especial? Ah, ele está lá. Eita porra. Bom, tem um hotel também. Ah, o hotel. O hotel. Um no lago. Eu me pergunto se ainda está lá. O Lakeview Hotel. Sim, ainda está lá. Então o hotel é o seu lugar especial? Eu acredito que o era. Ah, aposto que era. Não fique tão nervoso, é só uma brincadeira. De qualquer forma, não é desse lado, é por esse lado. Você vem comigo? Você vai me deixar aqui? Não, mas com todos esses monstros aí? Não, é que só eu estou sozinha aqui. Todo mundo foi embora. Tô louco, mano. Eu pareço como a Mary, não pareço? Você amava ela, certo? Você amava ela, certo? Ou talvez você odiava ela. Não seja ridícula. Então tá tudo ok? Sim, tudo bem. Tô louco. Ih, vou ter alguém me seguindo? Posso falar com ela à vontade? Oi. Olha, eu acho que dá pra né? Acho que a Mary e a Maria é mais ou menos a mesma coisa aí, amigo. Você podia dar pro satisfeito, né? Dar um endgame aqui. Desse pessoal, que coxinha. Tava até pensando em não votar no Bolsonaro. Ano que vem. Ele é muito homofóbico, fascista. Dá pra ver nos eleitores dele. Uma loirinha 1010. Meu nome não é rato. Tá chapadaço. Essa neblina é maconha. Os nomes desses sims são todos engraçados. Opa. Em memória dos 67 que morreram de doença e agora dormem debaixo do lago. Que doença. E aqui, onde é que volta? Deixa eu só ir ali na frente ver se tem alguma coisa. Tá cansada, Maria? Maria do bairro. Não chega mais. Apesar que tem alguém acompanhando, tira um pouco do medo, né? Vem a barria. Marria. Marria. Já jogou medalha de honra, já. No Playstation, então. Se essa pessoa for o demônio, pô, não fala assim, hein, John? Aí você... Opa. Opa. Tem algo enterrado aqui, mano. Com certeza tem um secret aqui. Lembre-se desse lugar. A parte nacionalista Olha quem tá assistindo a live Olha quem tá vendo a live Só falta a Dona Helena Opa Enemies Vem que a mina podia fazer uma reação Ela fica de boinha Eu quero saber se esse bicho não tem boca Ela tá gritando por onde? Half drink, dá pra entrar aqui? Não Pra direita Pra direita tem uns negócios ali mano Eita porra Olha o bicho agressivo Olha o bicho ciruleiro Então eu achava que ele levava bom e o cara não conseguia assistir, mas pelo vídeo dá pra assistir Opa Eita levando um jab direto aqui ó Bate na Maria não Bate na... Bate na Maria não rapa Bate na... Cuida aí Maria Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Morreu? Morreu. Quando o Half-Life 3 sair, todos os bans vão ser retirados. Onde eu tô? Tá quase. Tem um carro ligado. Eita porra. Peguei um cano. Vamos ver se ele é... Será que é mais forte? Espero que seja. Desculpa aí, Mari. Essa foggy tá muito densa. Sai louco, mano. Não dá pra ver nada. Dá pra entrar aqui? Não. Alguém. Cadê a interação? Se eu soubesse que tinha que banir ainda, o cara dava pra ver, ele bania 5. Opa, tem um maluco aqui correndo na parede, mano. Ah não, ele tá jogando boliche. Maria, por favor. Eu vou esperar aqui. Eu odeio boliche. Eu não vim aqui pra jogar, você sabe. Eu não vim aqui pra jogar, você sabe. Tá prestes pra voltar, ok? E aí, mano? Vai ficar aí fora? Ficou enchendo um saco que ia vir? Eita porra. Eita porra. Vou jogar um boliche, galera. É, Maria. Vou voltar mais cedo que você imagina, viu? A porta aqui. Eita porra. Puta porra. Então o que você faz? Roubar? Assassinato? Nada disso. Ah, só você, só um gordo. Por que você tem que dizer isso? Por que você disse isso? Eu pensei que você disse que os policiais estavam atrás de você. Não. Eu só corri porque eu estava com medo. Eu não sei o que os policiais estavam fazendo. Eu não sei o que os policiais estavam fazendo. Eu não sei o que os policiais estavam fazendo. Mas se você fez algo ruim, por que você apenas não disse desculpas? Hum, fala desculpas. Ah, é. Eu acho que eu também colo bastante. Ah, é. Eu acho que eu também colo bastante. Não é bom. Eles não ouvirem. Ah, não é bom. Ninguém presta atenção. Ninguém nunca me perdoa. Bandeira Milene, coitada. Você achou a mulher que estava procurando? Você achou ali a mulher que estava procurando? A Mary? Mano, tem algo errado, cara. Ah não, tá certo. Cadê eles? Eles não estavam aqui, porra. Não, não. Não, não. Não, não. De onde ele achou essa pizza. Que estresse! É mesmo. Onde ele achara essa pizza, né? Lairinha. Por que ele estava falando comigo? Eddie? Oh... Um... You're... James. We met in the apartment building. Yeah, I remember. But... Are you alone here, Eddie? Um... No... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espere, volta aqui. Ei, vamos atrás dela. Laura? Laura? Mas por quê? Laura, então... Esse é o nome dela? É o que ela disse. Essa cidade está cheia de monstros. Como pode você sentar aí e comer pizza? Ela disse que estava bem por ela mesma. Ela disse que um gordo como eu apenas deixaria ela lá. Lenta, né? Atrasar ela, na verdade. Slow her down. Não, eu também vou deixar a menina, né? Andar de boa, porque ela é chefa pra caralho. Musiquinha de elevadura aqui, mano. Será que ele fez essa pizza no forno? Quem é aquela garota, de qualquer forma? Quem é aquela garota? Eu não sei. A única coisa que eu sei é o nome dela. Eu juro. Tá bom, mano. Essa bolinha de boliche. Tá pra chutar? Cadê a physics? Cadê o physics? A vida passada. O sorriso do Lila é lindo. Obrigado. Ah, eu não sabia. É mesmo. Olha o forno. Ah, vamo lá. Não tem outra porta? Espera aí. Tem sim, mano. Isso aqui é uma porta única. Saiu em duas portas. Onde é? É aqui? Não. É aqui? A porra. Pô, era ali atrás. Espera aí. É aqui? Nossa, aqui é uma porta. Revoca. Agora a porta destrancou. Eu vim aqui e não peguei nada. Bom, ativei alguma coisa, né? Ativei uma cuticinha. Cadê a Maria? Maria? Eita porra. Alguma pequena garota correu por aqui? Ela estava muito rápida para mim. Caralho. Ela não irá atrás dela? Você não irá atrás dela? Não? Estou de boa. Não é minha filha, porra? Vou ficar cuidando de criança agora. Sou babá. Onde você vai? Vou dar uma volta. Vou te sair. Não é por aí que aquela garota foi. Puta que pariu, hein, Maria. Vai ficar me seguindo para encher o meu saco, então. Opa, você estava olhando para o chão aí, truta? Dá licença aí, minha filha. Ah, um drink aqui, ó. É só. Não sei se dá para entrar nesse posto, cara. E esse Heaven's Night? Deve estar no Heaven's Night? Cabe de puta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Maria. Lá você deve trabalhar, né? Com essa saia de onça rosa. Vamos embora. Heaven's Night, we come together now. Eita porra, não tem nada no Heaven's Night? É, Maria. Acabou o Heaven's Night pra você. Eita porra, vários bagulho aqui, ó. Miro machista. A porta aqui não abre. É, Texon Auto... Auto o que? Service. Carata define roupa. Ou roupa define carata? Carata define roupa. Mano, esse fogo tá muito fogoso. Não consigo ver nada, mano. Caraca aqui no hotel. Entrada. Não dá pra ver nada, meu amigo. Jack's Inn. Jack's Inn. No back-inning. No back-inning. Interação zero, hein? Lilo, ainda tá morando? Tô... Por que, mano? Como todos os milênios, comedores de chocolate. Que sardinho, mano! O barulho foi esse? Tem porra nenhuma aqui, mano! Olha, Maria, deu um coice nela ali, sem querer. Uma violência contra as mulheres. Tem uma porta aqui. Tá, Maria, com licença. Aqui, bloqueado. Só se eu for pra lá, mas ela não deixou. Olha... O parking blue apartment. É, eu vou descer aqui, cara. Falou, Bruno, você vai falar isso aí, eu tenho como multicoresta, você vai falar isso, a semana toda. Descer e dar a volta? Deixa eu ver Provavelmente, Raton Um gênio dos games Pois é, mano Achei que era maior Sim, o jogo demora muito Não entende de política? Não, não entende Precipício aqui Eu tô com vida cheia Nem vi Achei que tava precisando Essa folga é meio Um amarelo mais escuro Achei que era Tava indo pro vermelho Será que eu tô passando Alguma coisa importante? Acho que não, né? Bom Chegando até o fim da rua Vira a direita Aqui tá uma rua pra direita Uma rua sem saída Talvez tenha coisa boa Vira a direita Ele é a favor ou contra o aborto? Eu tenho um vídeo sobre isso, cara É um dos assuntos mais complicados O que eu acho menos relevante Para todos os vídeos Que eu já fiz Eu acho que A lei do Brasil Como estava Antes que ainda está É o suficiente Entendeu? Eu não sou também Como os religiosos Porque eu não tenho religião Mas também acredito Que não pode ser liberado A torta direita Porque Brasil é Brasil Você vê quando ele está batendo Você vê que ele para de olhar para baixo É porque morreu Bom, é o seguinte, Ratoni Tomei no cu Tomei no cu Porque não tem saída Dei uma puta de uma volta tua E eu não sei para onde ir Tomei no cu Tomei no cu Não dá para ver nada Olha isso A fogga é muito exagerada Não dá para ver nada Isso é louco Ratoni Diga aí no cu É para onde eu tenho que ir Será que é para ir no parque? Vídeo da Lelys, mano Qual o vídeo da Lelys Ela falando que Que abortou mesmo Patrícia Lelys Estacionamento Tá complicado viu Essa mira íntimos Maria completamente De boa Ah não, agora ela deu uma assustada Aqui é o Uu Maria Barulho do sofá é bizarro hein Caution Sleepery when wet or frosty Tentando achar ele, Lone Valeu, Ratone Era próximo do boliche mesmo Fui enganado Eita porra, Maria Na frente, né, mina O Bolsonaro ainda diz Olha o barulho Maruceira Maruceira O que aconteceu com o seu mod, Maruceira? Hein, Maruceira, o que aconteceu? Você tá bem? Você tá vivo? O que aconteceu com você sumiu, Maruceira? Ou será que não é a Maruceira? Prova que é a Maruceira Temos vários fakes aqui, Maruceira Perto do boliche mesmo, cara? Era, era, sim, Johnny It's a trap Bom, senhores, cadê essa porra dessa menininha? Run around the east side of the building To find an alley fence Go through the fence And head down the valley The alley ended with a cemetery wall But Maruceira told you to go Through heaven's night Ao leste Ao leste Leste do prédio Ouvir Boliche Tem leste E oeste Então o leste é pra cá Eu dei mó volta Era só virar pra cá Ahn... Aqui. Bom, eu achei. É que na visão do personagem, o leste é pro outro lado. A minha visão fica, enfim... É isso aí. Não importa que eu dê a volta no prédio todo. Ela foi por ali. Eita porra! Cara, eu lembro dessa cuticine, mano. Tem algum outro caminho? Sim, tem. Por ali. Por ali. Beleza, Maria. Dá licença agora, vai. Tomar no cu, viu? Não está bom. Está fechado. Abre essa porra na porrada, filhão. Eita porra. Ah, tem a chave do puteiro, amigo. Ahn, está tirando? Ué? Eita porra. Estou falando em tudo. Estou falando em tudo. Então tá, né? Ah, a música. Ó. A porta aqui. It's locked. As carrafas de Coca. Heaven's night. Ó, está aqui. As carrafas de Coca. O BAM vem assim que a música acabar. O BAM! Paraná de Natal! só um palco normal não tem nada de estranho sobre isso normal é você que pensa vai lá Maria mostra se é normal fala Jonathan carnaval carnaval tem que ser bom né o Jonathan carnaval é bom carnaval para você também sem ser carnaval ficar em casa vendo strings é nóis Jonathan e pode dar a volta né Eita porra também estilo GTA where I am tá vim aqui passei pelo heaven's night e agora eu posso descer e ir para puta que pariu né e aí eu vou ter que achar menininha é para cá é para lá é para cá puta que time de pariu essa aí é a pontente que fala tem alguma coisa aqui vamos lá Maria correr nessa porra vou perder os quilinhos extras aí o caminhão do do Falcão daquele filme do braço de ferro over the top só o ratone conhece daí do do chat e aí a menininha dá uma paulada na cabeça por ali e eu como faz para transmitir o que doenças venérias o carnaval não sabe o que estão perdendo só falta virar o boné então dá para entrar no lugar aqui mano olha o tamanho pera aí e eu tô ali embaixo o link viu o hotel ali em cima tem que ir lá na pqp mano então nesse mapa geral eu fui até o Rosewater Park que é o primeiro lugar especial e segundo fica lá no link viu o hotel então já sabemos que depois que a gente por que se perseguir essa menina a gente vai tentar ir para o hotel mas não lembra desse hotel e tem algum mapa na parede mano para não ficar perdido é um dia eu falei para que estava vendo esse filme nota que uma das cenas um cara quebra de verdade mesmo fratura exposta é verdade mano tem uma cena que cara quebra o braço de verdade é muito louco caralho maria como é que você fez isso eu entro já tá ali aí também se eu capeta mesmo johnny tô com o demônio do lado tá bom tá bom tá bom tá bom hospitalizado e talais tá lá e o e é sempre um mistério inglês ele tentou suicídio três vezes no passado por razões desconhecidas por mais que ele tenha sido o modelo de paciente que segue todas as ordens dos médicos e enfermeiras ele tem deve ser viciado de perto porque ele tem um padrão aí passado de violência né repentina tentados de suicídio violento né a sua doença parece ter apodrecido e ele tem acredita que ele é o culpado de estar causando de ter causa causando a morte da sua filha e sintomas sugere um surto psicótico para ir para desilusões paranoicas normalmente calma mas ele tem tendências a ser violento quando excitado a história da hospitalização e inúmeros assaltos battery que eu não sei o que é e outras violentas ofensas violentas coisas violentas ele tem um complexo de perseguição e tendência de resolver as coisas com violência o sistema cuidar deve ser tomado eu falando sobre os pacientes eu quero salvar alguém está longe a toni nunca mais viu o filme com meus olhos verdade cara que cena tensa né mano a bom essa isso é da hora tudo direto esse cara olha aqui ó e eu sou o bosta é mas é verdade cara e mano você viu que o salone é gênio cara essas coisas aí ele é muito muito sabe conservador estava ele se foi conservador o maluco é treta é porque é verdade a juventude acha que os pais são caralho maria vai sustar sua avó maria maria moro tem uma coisa escrita aqui vamos lá o potencial para essa doença existe em todas as pessoas né o que pode estar essa doença existe em todas as pessoas e em certas em certas circunstâncias qualquer homem ou mulher pode ser direcionado como ele para o outro lado o outro lado talvez seja não seja a melhor forma de escrever isso sobretudo deles não têm uma parede entre aqui e lá é isso fica entre as bordas da realidade e daí realidade em intersecting esqueci o nome da palavra português né é é um lugar que é tanto perto como distante legal alguns dizem que nem é uma doença eu não posso concordar com eles eu sou doutor não filósofo ou psiquiatra mas às vezes eu tenho que perguntar para mim uma questão é a verdade é verdade que para nós as suas imaginações é coisas de uma mente ocupada mas para ele nada mais é do que outra realidade além do mais ele é feliz lá então porque eu me pergunto porque o nome da cura ele deve ser tirado né do seu mundo para o nosso e alguma coisa que está na em mão eu peguei a chave dos josephs provavelmente a caixa é a chave para aquela caixa ele fala da cara vive em outro mundo né interessante essa parte o mundo que não é tão distante é ao mesmo tempo distante perto não tem parede entre esses mundos mas a cabeça está na cabeça do cara pelo visto então é alguma doença que está na cabeça das pessoas interessante o povo a chave do touro roxo e os caras batendo papo aqui sobre o filme hardcore mano o filme do apolo eu não lembro se eu vi o filme do apolo não eu vi o filme nada interessante aqui peguei a chave diferente de papéis documentos etc eu lembrava que ficava uma menina te perseguindo nesse jogo inclusive assumiu agora né oi maria oi maria cadê a porra do mapa peguei o mapa não oi 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 Parece que o O lock está quebrado Agora tem o map Olha quantos lugares Tô lembrando, acho que eu cheguei aqui também Olha Lugares pra porra Tentar abrir todas as portas É bom que ele vai riscando Se der o bosta ele O elevador não funciona é claro né meu amigo Onde eu tô agora Tá boa Tentando abrir tudo Falta a cozinha ali né meu Ah não, a cozinha não dá porque Tem os entulhos Tá certo Eita porra branco Bom Examination room Eu não fui Não, antes de subir a escada Eu vou ver o resto aqui Do first floor O lock está rompendo O lock está rompendo Eu acho que sim Tá certo Tem a sala de examinação aqui também Caralho mano Olha essa respiração mano Isso é louco tio Gelei agora hein Fica do meu lado Daca de Maria Pega kara Pega na minha mão Caralho 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 Vou ter que voar pra métodos Mais afetivos Caralho 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 que você está fazendo? vou dar uma parede oh a parede caralho a gente está fazendo isso olha isso olha isso olha isso olha isso você gasta 30 balas com esse bicho você é louco mano vou tirar o sono o que ele quadra ali mano? olha que louco mano olha o poster tem algo dentro da do bolso da do paletó né do jaleco examination rule key o locker não foi aberto não há tempo de olhar para um poster estúpido que poster estúpido amigo? o loco esse ai é poster estúpido amigo você ta tem que mudar os seus conceitos hein pisa nos monstros eles caírem como é que pisa? é aqui que eu eu to viajando aqui cara deixa eu ver se ó tem um bichinho aqui mano eita porra o que está acontecendo? eu só me pegou você está bem? sim peguei uma agulha torta né? deve ser feita para costura é um animal é de pelúcia né? que que foi esse barulho ai cara? quando o cara põe a mão alguém deu um dá um gank do muase ah me deram um gank pô que susto mano na hora que o cara foi pôr a mão assim me tomou um susto aqui ah muase sério é mesmo galera olha peguei uma chat gun grande muase meu querido um dos melhores jogadores do brasil um dos melhores jogadores do brasil grande muase grande muase está com medo i can get the door open olha a música já começa aqui ó frenética Eita porra, eita porra, calma aí, olha a câmera, a qualidade, morreu, não vai levantar não, né, eita porra, é, isso aqui foi surpresa mano, o rádio não fez barulho mano. Eu tenho medo de ficar sem você ao meu lado ai, parque, ô louco, parque seja bem vindo, parque. Já começou romântico, assim que eu gosto parque, tem que ser romântico mesmo, tem que chegar e já tinha aquele calor humano, ficar abraçando. Press the button, elevator does not move, normal né, tava sonhando mais nada, já falei mano, aquele bicho que eu acabei de matar, aqui ó, bicho não tem cabeça, e grita, então o negócio é bizarro mesmo, vamos ver o mapa aqui, eu gosto de chegar em fera piroca, pode ser, depende, você vai em fera piroca, ou você vai pegar a piroca de outra pessoa e vem fé em você, aí tem que ver, tem que deixar esclarecido, a galera costuma confundir, arraspa-se com o primeiro, como assim mano, opa, tô escutando barulhos estranhos, me deu bala de arma, aí ó, a Maria já tá nervosa, que o pau vai quebrar mesmo, eu tô escutando alguma coisa, deixa eu dar uma olhada aqui no Twitch aqui, opa, tá chegando, tá no teto impressão minha? Caralho! 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 Tinha ninguém quebrava! Caralho! 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 vai levantar né não é verdade enfermeira desse jogo é propositalmente sensual parque pode ver de pertinho as miné dá um caldo tá tirando quem faz isso é o programa de régua pagaio um forte equipe nada interessante aqui mas também um negócio ali uma esse plano aqui uma opa nem vi que tava escrito por aí o que é puzzle é ter uma máquina de escrever aqui não tem utilidade isso Pera aí, tem um minuto, o que que é isso? Tem um pedaço de papel de carbono preso. Eu posso ler o que tá escrito. Eu sei, eu sei, o número da caixa é 1692. Marca aí, ratona, 1692. Eu não posso mais ajudar, porque o botão... Don't scare me. Sonobar can't stop who I am. Nossa, o cara é loucão, mano. Eu não posso ajudá-lo mais, porque o botão da chave não me assusta. Então, ninguém pode me parar, porque eu sou who I am. Não, parar quem eu sou, porque eu não sei quem eu sou. E quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Caraca, mano. Aí fica difícil. O cara é loucaço. Eu só sei que é o número. Os caras já estão trocando, o 9-6-2, o 6-2-9. Beleza. Bora. Dei o room? WTF? Que que é dei o room? Não é nada, porque não dá pra entrar. Isso é fora, Maria. Tá atravancando o caminho, pô. É me seguir. É mesmo... Esse negócio da Maria me seguir, fica muito... Muito gay, né, mano? Deixa o jogo bem mais suave. Só se ficou o Tomb Raider 1. Não vi. Tomb Raider 1 era louco. Que que porra que tem aqui? Que que tá olhando? É. Shotguns... Opa! Lápis... Ai. Peguei o Lápisai. E aí, Maria? O que você tá fazendo? Tá loucona, hein, Maria? Tá cheiradona, né, filho? Shotgun me lembra Kurt Cobain. Eita, mais barulhos. Mas o Kurt Cobain se matou, pô. Eita, pô. Tá bom, pijar? Tá. Olha como é fácil, mano. É só pisar na cabeça que mata na hora eu gastando bala. Como eu sou imbecil. Televisão, parece que tá quebrada. Será? Liga na tomada. Vamos ver se tá quebrada mesmo. Coloca no Google liberado. Aí quero ver se não tá. Olha só que fácil, mano. Porra! Tá de brinde, né, mano? Eu me matando, gastei todas as balas do game. Quantas balas eu tenho? Seis. Ah, não. Isso aqui é outro. Cem. Então tá bom. Pô, desabriu. Ah, Maria. Eu entro, né, já pego o bicho de cara. Mara, Maria, já tá num canto ali. A mina é o capeta. Mara, isso é muito estranho. Mara, dá pra bater um papo com a Maria? Não tá nem aí, ó. Maria é mais inútil que as minas do RE. Ah, mas Maria é... Um estorvão. Tá, vamos ver que porta eu entro agora. Já tenho um E. Não sei o que é esse E. Mô, já fui em tudo aqui, mano. Tá indo bem. Desacover, blá, blá, blá. Não tem nada. Elevador. E aqui não entra. Vamos voltar pra escada, então. Vamos lá para o Flirt 2. Eu lembro, um 69-2. Não adianta não. Não adianta. Eu realmente não. Tá porra. Oh, Maria, me assustou, cara. Só isso. Até parou a música. Depois que eu aprendi a pisar... É três barras, um pisão. Tá, eu vim por onde? Pera, aquela portinha é limpa. Especial Treatment Room. PCC é o sindicato do... É sindicato do... Não é família? Do RN? Opa. Opa. Nossa, que sensibilidade. Vai. Ué? Não é. Acho que não é pra colocar aqui. Ó, Maria. Fomos enganados, Maria. O que que você tá olhando pro chão, filho? Tem um... First Aid Kit aqui. Um 962. Não é não, eu tô ligado. Com certeza tem mais... Códigos. Muito mais códigos. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Tô ligado. Elevador. Storage Room. Vamos ver o Storage Room, se dá pra entrar. Esse jogo aqui tem muito mais portas que não dá pra entrar do que outra coisa aí, ó. Vamos descer nessa merda. Já tentou o 000? Pô, Parque, eu vou por 000, só porque você falou, mano. Vamos ver, vamos ver. Não tem 0, Parque. Então já era o pornô aqui. Ah, era o pornozão. Pô, Maria. Pelo amor de Deus, Maria. E essa da frente? Tá. Vamos dar de cima. Qual vai quebrar, Maria? Vamos lá. RF. It's locked. Pô, então fodeu, né, filha? Decepcionado, mas não surpreso. Vamos lá. Tá. Aqui eu já fui em tudo, pelo visto. Fui em tudo? Não, tem um monte de quarto aqui. Olha isso. Será que abre essa porta aqui? Eu tô meio doido. Pera aí. Abre. Ah não, essa aqui é o... Cara, que andar que eu tô? Tô perdido. E essa aqui? Trancada. Que saco, mano. Vou voltar pro primeiro andar e ver se tem alguma coisa lá. Porque eu acho que eu já fiz... Peguei uma chave, na verdade. Vamos ver por onde que é. Joga Slender. Day Room. Tô ligado, Day Room não abria. Será que é o Day Room? Lápis Rai. Lápis Rai. A parte de vídeo é feita de Lápis Lazuli. então tá né Maria Maria com licença Maria tava com caminho na segunda vez é o que deu um ó não dá e com certeza não dá para entrar né mas eu vou mesmo assim porque eu só tenho e mas o lugar que do Moasa foi comédia na hora que eu tava por a mão no ursinho assim ó o barulho play aí fodeu o ursinho me engancou peraí que eu tô perdido galera completamente perdido né seu animal eu sou animal com licença colocar a senha de trás para frente eu não cara será que é tá isso aqui é o M2 eu fui qualquer um M4 vamos ver amanhã com certeza tá trancado também o jogo só tem porta trancada falei meu celular tá com bateria fraca deixa eu carregar peraí e para quem não sabe eu uso o celular para ver o chat porque eu não tenho monitores e deu uma maçalinha que tu não foi pois é cara tá com as portas riscadas é porque tá trancado Esse aí o mas é tempo assim trabalhei hoje é mas também eu vou o pior né cara tô bem cansado Inclusive, acho que a live nem vai muito tarde hoje não, porque... Maria, perdão, Maria. É que eu tô nervoso. Quem não acha a saída dessa mirosca? Maria. Ó, vamo lá. Eu não sei o número de box 1692. Vai saber, né? Fala nisso ou ratonista aí ainda? Cadê a maruceira que tava aí? O que aconteceu com ela? Tá. Esse eu dei room aqui, ó. Tá, aqui eu já fui em tudo, galera. Homem's Locker's Room. Man Lock's Room. Fechado, fechado, eu vou descer. Eu disse que era o 1692, mas é o 1692. 2961. Será, mano? Respeite a Milene, lá na mora. Ó quem fala, o John. O maior taradão do grupo aqui. Aqui tá fechado. Aham. Essa respiração, porra. É só chegar perto dessa porta? Olha, não tinha tentado abrir essa porta, cara? Por que que ela risca vermelha e não... Tem um número ali pra colocar, mas... Era ali mesmo a respiração. Naquela porta, o bicho deve pegar. Ahn... Kitchen. Vamos ver ali, mano. Não dá pra passar mesmo. Trancado, trancado, trancado. Doctor's Launch. Não tentei abrir. É muita porta, né, galera? Trancado, agora eu tentei. Ahn... Mas examination room. Deixa eu dar uma volta e ver se dá pra ir lá. Tadã! Porra, Maria, mano. Porra, Maria, mano... A Maria é muito... Essa é pra assustar você. Com licença, Maria. Ahn... Tem alguns... Na verdade é histórico de médicos. Nada particular, aqui. Nada interessante em particular. Tem uma nota pendurada no refrigerador Apenas comida, não coloque drogas Ou medicina Locker is broken Olha lá, terceiro andar, paciente 7, 3, 3, 5 Anotou aí galera 7, 3, 3, 5 A torre foi embora Nem me respondeu Isso daqui é uma porta Tá saída Vem comigo Maria Vem comigo Que bagulho é louco agora A irmã dela também namora Pô, sério Olha o Ratone O Ratone foi fazer cocô Não é que ele voltou Vamos lá Maria Terceiro andar Nem vou perder tempo no segundo Direto colocar o number lá Pra ver se ele tá na portinha Oi Maria Onde era mesmo Aqui, não é 7, 3, 3, 5 E o Luiz vai ter irmão gêmeo Não Miojo, hein Faz tempo que eu não Como miojinho Faz tempo mesmo Agora o fogo vai quebrar Olha o barulho Certo Tturn Mão Mão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É só uma enxaqueca, como é que fala? Você deve descansar. Tão confortável. Eu vou procurar por ela. Por Laura, vou voltar o mais rápido que eu puder. Peguei a chave do... O telhado, na verdade, é... É, o meu ferro é o telhado, mas seria... Tem outro nome. Ih, Marinha. Estarei bem... Mas está tossindo por quê? Você já achou Laura? Falou que vai estar bem em breve. Fui abandonado. Fui abandonado. Abriu. Opa. 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 Tem algo preso no... No ralo. O buraco é muito pequeno. Eu não consigo colocar a mão. Parece uma orelha. mesmo se eu tiver algo fino e longo porque meu querido james eu tenho james cadê o bagulho não é longo o suficiente porra james porra james como não mostra o bagulho aí pra nós que mexer no buraco que é que para o ser a tchan ficou louco na marocera tchan sei 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 que é marocera não tem nada que eu possa usar mano agora fiquei bolado então ator e pelo visto aqui banido só não só uma vez é para cima do chat sim o 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 Laura Laura o 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 obrigado pela presença o 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 parece um refrigerador abrir sim ou não essas perguntas sim ou não valeu parque vou tentar aqui o meu melhor eita porra e o feijão não é bom a porta é muito pesada para abrir o mas tá fraco em o 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 da pintura de uma mulher na porta estranhamente as mãos saem pra fora em 3D oh alto nível high graphics definition sony entertainment o 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 onde eu tô peguei o elevador o peguei o elevador de funcionários agora eu tenho acesso a essa parte aqui mano o 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